Música Hoje no quadro Sabores do Oeste você vai aprender a fazer uma sobremesa com frutas e a principal delas é a que dá nome a receita, escondidinho de açaí. E olha só que bacana, ela possui derivados do leite, mas é totalmente sem lactose. Para aqueles que possuem intolerância faz toda a diferença, não é mesmo? Então confere aí. Olá pessoal, como a Lalinha falou, hoje o nosso quadro Sabores do Oeste tem um ingrediente especial, que é o açaí. E quem vai ensinar a receita de hoje para a gente é o Erling, que está aqui do meu lado. O Erling, conta para nós que receita é essa e fala um pouquinho aí dos ingredientes do preparo. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, vamos lá. Os ingredientes do preparo é o mousse, o mousse de morango que nós vamos fazer. Uma novidade que é sem lactose, é uma boa pedida aí para os praticantes de atividade física. E a gente resolveu fazer uma receita, o escondidinho de açaí. É sabido entre a gente que o mousse tem uma combinação muito boa com o açaí. Então a gente vai, vamos brincar um pouco aqui. E é uma receita boa para o verão também, para o calor. É, exatamente. É uma receita leve, que dá uma saciedade bacana. E tem uma combinação muito boa com o açaí e o mousse. Principalmente o morango, né? Agora chega o final de ano, todo mundo fica essa pedra toda por causa do morango. Então vamos fazer uma combinação aí, boa, com o morango e o açaí. Então tá ótimo. Antes da gente iniciar o preparo, você confere os ingredientes que vão na receita. Você vai precisar de 200 gramas de açaí, 150 gramas de iogurte natural sem lactose, uma caixa de leite condensado sem lactose, uma colher de chá de liga neutra para sorvete e uma caixa de morango, ou o equivalente a 200 gramas. Leve ao liquidificador o leite condensado, os morangos, o iogurte natural e a liga neutra. E bata por dois minutos. O próximo passo é montar o escondidinho. Eu reservei aqui alguns morangos bem madurinhos, né? Vamos colocar por cima e dar uma brincada também. É interessante, na hora que a pessoa for comer o escondidinho, vai comer também um pedaço de morango. Agora vamos deixar ele gelar por uns 10, 15 minutos e aí depois a gente vai fazer a montagem com o açaí. Coloque a primeira camada com mousse de morango. Depois, preencha com o açaí e cubra o prato novamente com mousse. Para finalizar, é só enfeitar com pedaços de morango. Bom pessoal, estou aqui com a Jayce Lane, que ela é nutricionista. Como vocês viram, essa receita leva duas frutas, o morango e o açaí. Então ela vai falar para a gente sobre as propriedades nutricionais do açaí e do morango. O açaí é uma fruta tipicamente brasileira. Ele é rico em ferro, que combate a anemia, em cálcio, que previne a osteoporose, melhora a saúde dos dentes. E o bom do açaí é que ele também tem magnésio, que é necessário para a melhor absorção do cálcio pelo organismo. Ele também é rico em vitaminas do complexo B, magnésio, vitamina E, vitamina C e antocianinas, que é um poderoso antioxidante que combate o câncer, previne, melhora o sistema imunológico e retarda o envelhecimento. E também vai o morango. O açaí com o morango é uma boa combinação? É uma excelente combinação, porque o morango também é uma frutante oxidante e rica em antocianina, que promove essa pigmentação vermelha escura que é a do morango. O morango tem como principais funções cuidar da saúde do cérebro e do coração. Então ele também retarda o envelhecimento, evita a perda de memória, previne doenças cardiovasculares, combate o câncer e inflamações. Ele também é rico em fibras, que melhoram o prâncio intestinal. Então a gente pode dizer que a nossa receita, o nosso escondidinho de olho, é super saudável. É, super saudável. Mas, pra quem quer emagrecer, né, perder peso, devemos consumir essa sobremesa com moderação, pois ela possui um alto valor calórico. Depois de meia hora na geladeira, o escondidinho já ganha consistência e está pronto para servir. Bom, como a gente viu, a receita é simples. É fácil de fazer, né, Werley? Bem simples. Qualquer pessoa em casa pode fazer. E ela fica com uma cara muito bonita, como vocês estão vendo. Agora a gente tem que ver como é que ficou o gosto. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho certeza que ficou bom. Realmente ficou muito boa. Uma sobremesa ideal, acho que também por ser rápida, para receber amigos em casa, né? Acho que o nome já diz tudo, é escondidinho, porque o açaí fica dentro, né? Quando você vai tirando, você vai vendo que está ali dentro. E também o gosto do morango, que prevalece muito. É interessante fazer essa receita e já servir na hora, porque o mousse e o açaí, eles têm conservação diferente. O açaí precisa ser congelado e o mousse só resfriado. Então já montar na hora o prato e já servir na hora. Exatamente. Bom, por mim, receita aprovada. Está uma delícia. Eu agradeço ao Hélio por ter nos recebido, ensinado essa receita. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Bom domingo para vocês e volta aí a Lalinha no estúdio. Uma delícia, né, gente? Lembrando que o açaí é saudável, mas engorda, então tem que comer com moderação, igual tudo que é gostoso na vida, né? Bom, se você tem alguma receita para ensinar ou sugestão de reportagem, é só acessar a nossa fanpage ou entrar em contato pelo telefone 45 30 28 10 12. Se perdeu o nosso programa e quer rever alguma reportagem, acesse o nosso canal do YouTube e aproveita para se inscrever. Por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Um beijão para você de casa e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho